Compras governamentais em tempos de covid-19. Com esse tema, o TCM e TCE de Goiás, o Gabinete de Articulação para o Enfrentamento da Pandemia na Educação Pública, GAEP-GO e o CNPTC, realizaram um curso que foi transmitido pelo canal do YouTube no Tribunal de Contas dos Municípios. A abertura contou com a participação do presidente do CNPTC, Joaquim de Castro, e do conselheiro Fabrício Mota. Victor Amorim, mestre em Direito Constitucional pelo IDP, falou sobre inovações em compras públicas, celeridade e eficiência em tempos de pandemia. Gabriela Pécio, mestre em Gestão de Políticas Públicas pela Universidade do Vale do Itajaí, o Univale, tratou de pesquisa e controle de preços no cenário atual. O debate foi mediado pelo secretário de licitação e contratos do TCM, Vinícius Bernardes, e por Rodrigo Cruvinel, chefe do Serviço de Análise Prévia de Editais e Licitações do TCE de Goiás. A grande preocupação dos tribunais é auxiliar as administrações neste período de pandemia, principalmente nas áreas de saúde e educação. Victor ressaltou a importância dos tribunais neste processo. O TCM, antes de eventualmente gerar qualquer tipo de temor, é visto muito mais como um parceiro, como um órgão colaborador desses processos de melhoria das compras públicas. Gabriela Pécio lembrou das dificuldades em analisar preços neste período de pandemia e os caminhos que devem ser tomados. Somente a análise cuidadosa com base na realidade, com base nas circunstâncias concretas, conforme a lei de introdução das normas do direito brasileiro já tem aberto isso, para o controle, analisar com base nas situações concretas. Daí a importância do gestor se preocupar em trazer a motivação adequada para dentro do processo. A palestra pode ser revista no canal do YouTube, TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.